E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Diablo Immortal. Então, vamos lá. Complete Masmorra. Tô esquecido três vezes. Então, eu acho que Quest não vai ter. Aí eu só tô tentando fazer o seguinte, desbloquear aqueles cristais. Ué. Então, eu tenho esse aqui. Sacrário de Ibenfat. Mas eu tenho alguns Quests pra juntar os cristais, né? Aí eu vou tentar fazer eles. Eu já consegui dois. Já consegui dois cristais. Ó, tenacidade. Tenacidade de Ibenfat. Eu não sei. Tipo, vou ter que ficar avançando pra pegar essa bosta. Esse aqui, conhecimento... O que é isso? Então, eu tenho que abrir os baús e vai cair uma desse. Mas eu não sei quando, tá? Esse aqui... Zoltunkel... Derrote Hidra. Zoltunkel... Hidra. Né? Cadê? Eu não lembro onde tem Hidra. Né? Outro. Rosa Sangrenta. Golem de Pedra. Lassau. Pesadelo Ancestral. Não sei onde que é. E Lorde Martanos. Beleza? Então, eu vou ter que fazer tudo no Tormento 1. Pra pegar esses cristais, né? Então, eu vou tentar fazer esses quests. Eu vou fazer isso aqui de novo, aqui. Porque avançando... Ohoho! Porque fazendo desse aqui, talvez eu ganhe um dos... Um daqueles brazão. E aproveito pra ganhar os itens pra upar. Né? Então... Vale a pena você fazer isso aqui. Você vai pegando aqui as chaves. E aí? 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 Venga! 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 Nessa! Isso aqui foi um massacre! Venga! 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 Tchau Aí vamos abrir aqui os Balzinhos Vai que cai um brasão, né Vai Que pequena Um brasão Manda um brasão aí, pô Sério? Abra, abra! Tá Beleza Não dá pra avançar mais Então vou tentar fazer aqui os Quests Vou tentar fazer rosa sangrenta E talvez Essas caçadas também, né? Fenda Buscar o grupo Vou fazer também Fenda Cancelar Chute Chuta ela Chuta Chuta ela, porra Ah, mano Ah, mano Seis Cinco Quatro Três Dois Um Foda-se Ah, mano Oh, yeah Aceita aí Então vamos fazer um Uma fenda Uma fenda aí Nessa pra Uma fenda diária Uma fenda Oh Eu preciso de energia. Isso foi mas uma mistura. Os bônus para-me. Para-me. Alcancei vocês, trouxas. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Oh, 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 já? Boss? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uma nova aliança se juntar na luta. Pedra Azul. O que é isso cara? Pedra da Ressurreição. Onde que eu vou visitar o joalheiro? Pra criar gemas. Contei uma chave de aspirante. Essências monstruosas. Os elementos estão na minha comandade. Vou tentar fazer as joias. E aqui eu vou colocar essa joia. Um gatajema que é esse aqui. Aumentar a ressonância 15%. Duração das habilidades supremas 16. Um gatajema. Um gatajema. Um gatajema. Um gatajema. Um gatajema. Serviços. Olha dá para criar. aumenta a ressonância 8 da chute combate cara tem tanta coisa que a vida ressonância em 30 a gerenciar a própria opa a criação de combate cura 40% aumenta a chance de encontrar itens mágicos esse aqui é interessante esse aqui aumenta a ressonância aumenta todo o dano causado em 1% tá aumenta tata tata você semeia dano reduzido aumenta a chance com itens mágicos a pedra do amparo 10 mágicos a taxa de combate é uma taxa de ressonância o que tem se mágicos a liberdade que que é isso aumenta a ressonância a duração e aí tem tanta coisa mano que mano E aí esse parece eu vou criando o que que tipo dá pra fazer fraqueza aaaah não dá pra fazer mais efez besteira aqui se dane aqui se dane aqui se dane aqui se dane códice proezas aqui essa conquista do jogador brazão O que mais que eu ia fazer? Eu ia fazer a rosa sangrenta, né? Espera. Floresta Sombria. Ó, tem uns cantos que nunca foi. Tundra congelada. Zoltum, Mar de Sachar. Reino da Perdição. E esse aqui? Esse canto aqui, né? Eu vou pra Floresta Sombria. Né? O que é isso? Propósito da Madeira. Cemitério, não. Vou pra cá. Quero fazer a rosa sangrenta. Pesciana. Eu vou pra cá. Amém. Pesciana. Pesciana. O que é isso? O que é isso? Respedia? Não! Cara, como é que fazia para ir para a Rosa Sangrenta? Eu não lembro. Estou esquecida. Será que estou esquecida? Eu esqueci aqui. Buscar o grupo. Não. 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 Finalmente, um aluno mais forte. Beleza. Obrigado. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aí. 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 Masterfully executed. Oh, como a vida vai fluir de você. Não está pronto ainda. Qual era dos 100 dragões? Aí. Que beleza. Beleza. Fim. Tchau. Fim. Tchau. Eu preciso de energia. Ah... A dead-end. Eu preciso encontrar outro caminho. Ah... Não há energia suficiente. Você percebe que você está a matar. Ah... Eu não tenho energia suficiente. Eu preciso energia. Ah... 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 Cancelar. Cara, sempre aparece essa merda quando eu estou jogando. Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo, vamo. Condessa. Qual era dos 100 dragões? Mostra de uma onda de presença. Cadê? 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 Fica de re-chargar. Nenhum. Mesmo. Não. Eu não tenho energia suficiente. Esse lugar foi meu time. Cabo! Boop! 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 Oh, yeah! É! Boop! 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 Quanta delícia, cara! Não tem ferreiro aqui? Ah! Faltava só um pra upar. Eu vou sair do grupo. Mano, como é que faz o negócio? Rosa sangrenta. Eu acho que era aqui. Nessa árvore. Em 30 segundos. Aí! 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 Corrupção. Ah! Entendi! Agora eu entendi! Agora eu saquei! Então você tem que limpar essa corrupção pra fazer a bosta do negócio. Que fucking! Ah! Caraca! Eu vou ter que matar os monstros aqui. Eu vou ter que matar os monstros aqui. De novo esse quest idiota. Vamos! Eu preciso de energia. Eu vou ter que matar os monstros aqui. Opa! Eu vou ter que matar os monstros aqui. Eu não tenho suficiente energia. Health returns. Eu não tenho suficiente energia. Não suficiente energia. Eu preciso de energia. Eu não tenho energia. Vamos limpar as corrupções. Cripsione 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 Que saco meu, vou ter que ficar matando um monstro pra chegar a 100% Eu nem tinha entendido essa bosta de ficar... Tentei dessa bosta de corrupção Cripsione 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 Simples monstros Eu não tenho energia. 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 Eu não tenho suficiente energia. Quer saber, eu vou fazer... Eu não tenho suficiente energia. 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 Mãe Deixa eu fazer aqui a limpa. Equipar, transferir. Agora, cadê o identificador? Identificador. Excelente! Caraca! O cinto é bem melhor. Aprimorar itens. Serviços. Proud. 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 aprimorar será que dá pra 4,5 vou colocar capa cacete sifão vitalidade determinação fortitude inteligência vitalidade eu vou colocar inteligência vitalidade fortitude eu vou colocar inteligência vitalidade ou determinação vou colocar determinação o que que eu ia fazer o que que eu ia fazer mate os magos orádricos vem esses magos orádricos cadê os oradric mages areia da alma sand of cells vocês aqui de never ee 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 Eu preciso atacar a força. Cadê o respawn? Respawn! Oh! Esse é o ancestral. Não, 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 não. O que é essência? Só mais uma essência aqui para completar. O que é isso? Estou tentando pensar, por favor. Serviços. Serviços. Ohohoho. Nessa. Estou pronto. Estou pronto. Não tenho energia suficiente. Estou pronto. 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 Não tem energia suficiente. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Balzinho Ohoho, consegui uma essência Demônio Ele tava fazendo uma coisa indecente na parede Ah, filho da mãe Oh, destos Oh, filho da Sai Boa Oh, yeah Boa Boa Vou buscar o grupo Fim da destruição Fim da destruição Templo de Namor Outros Áreas Couve oculto Corredeiras de Quipuras Aqui se dane Um tempo para pensar, por favor Ah não Fiiiigaro Vou sair daqui Venha 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 Ah Filho da mãe Venha Venha Como? Como? Templo de Namor Eu já vou upar, cara. Ferreiro. Não tem nenhum teleporte, cara. Não tem nenhum teleporte. Venha. Churrasquinho. Cara, ficar fazendo caçada já tá me enchendo do sapo, cara. Na moral. Chamando dos ancestrais. Tá bom. Tchau. 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 Excelência. Códice Vestiário Venda de Destruição Venda do Rei Loco Sarkirar Cofre Venda do Deser Campo de Batalha Templo de Namari Caçadas Torre Esquecida Legados dos Horadrins Machos Pirates Demis Pirates Templo de Namari 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você enfrenta o mestre da vida? Boa sorte! Não é suficiente de energia. Nossa, o que matou eles? Ah, 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 ah. A cidade se eu encontrar. Você pode ter que sem dormir. Por favor. Tchau Tchau Rafa Caraca mano É sempre assim Quando eu tô sempre ocupada Vem esses merdas aqui pra ficar Ah 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 Não quero, porra. Não quero, porra. Não quero, porra. Aqui tinha um monstro, se eu não me engano. Tá, vamos lá. Vamos matar o Laçal, vai. Vamos matar o Laçal, vai. Abus. Vamos. Vamos matar o Laçal. Vamos, vamos. Embrace Oblivion. Vamos matar o Laçal. 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 Oh, 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 oh. Ah. Ah! Não! Caraca! Alguém me revive! Alguém me revive! Me revive aí, pô! Yes! Eu estou aqui! Ah, ah Ah, ah Na chama Consegui, 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 consegui Yeah Que beleza Deixa eu colocar lá o O brasão O cristal Valeu por chamar, sabia que tava xingando ele Sair Só mais uma caçadinha Aí eu vou colocar o O brasão Loteria Vou matar os pigmeus E aí pessoal, beleza I need energy Pigmeus Pigmeus Venha 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 Not enough energy A refreshing change Não 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 Tava com chaves daquela hora Tá, agora o que preciso fazer? Ó Golem de pedra Rosa sangrenta Baus Hidra Lord Martanos Pesadelo ancestral Última caçada Blessed Grings O que é meu conhecimento? Tenha uma jornada segura, adventurer. Oh, yeah! O que é meu conhecimento? 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 . . . Ah! Venha, 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 faz uma fileira indiana. Massacral. Eu também. Eu preciso de energia. Eu tenho medo que não há tempo para isso. Não, eu preciso de energia. Eu pude para isso. Eu preciso de energia. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá, não, não. a floresta sombria eu vou fazer a corrupção e tentar fazer a rosa sangrenta né obrigado por ter a corrupção, amigo Vamos lá. 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 Falta pouco, falta pouco Falta pouco, falta Só um pouquinho mais. Ah, mano. Eu quero fazer sangrenta. 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 Falta pouco. 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 E aí E aí Vamos fazer a roça sangrenta E aí 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 Ué, não era Caraca, como é que faz rosa Rosa rumorosa A refrescante change Ah, mano E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.